Teu olhar em Deusado Era um convite ao amor Pois tinha cor do pecado Se é que pecado tem cor Quando havia na vitrine Do magazine tal qual o maniquinho Gloriu em mim um desejo E lhe dar um beijo ardente sem fim Moço loucura não faça Não quebra vidraça ouvir de um senhor Pois não ouvi o conselho Quebrei o espelho sedento de amor Quando olhei na vitrine Do magazine tal qual o maniquinho Gloriu em mim um desejo E lhe dar um beijo ardente sem fim Moço loucura não faça Não quebra vidraça ouvir de um senhor Pois não ouvi o conselho Quebrei o espelho Sedento de amor Obrigado